O pavão de Sacuíaré, pavão dorado de Sacuíaré, Maracatu, 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 Maracatu e Maracatu da região, Maracatu e Caramundo, você vai ver agora o chão de fã e de cancha, esse é o Maracatu, pavão dorado de Sacuíaré, Bóssanei Muneu já está aí na frente do presidente, dê o pavão, vem com a borrinha, a cacista, caboclo de fã e de cancha, um pouco mais de cancha, um segundo desde a cancha da região, é a grande apreciação do Maracatu, vai soco, pavão dorado de Sacuíaré, uma beleza de Maracatu, brindos, chabocos, A gente não se encontrou de ave, chapéus, corrigos, é um brilho especial para o carnaval de Pernambuco. E aí, tem a faena, tem o Beleza da Baena, o Rei Amado, o Caboço de Trena, E aí, tem a nossa poderista. E aí, tem a minha filha, tem a minha filha, tem a minha filha, tem a minha filha, tem a minha filha. E aí, tem a minha filha, 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 tem a minha fil A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Um braço pra Luís, e outro pra Seu Osmar, e Manelzinho também tá, um cidadão de valor, e é grande adivinador da cultura popular. Eu vou levar meu pavão, pois é chico melhor, eu vou levar meu pavão, pois é chico melhor. Eu vou levar meu pavão, pois é chico melhor, eu vou levar meu pavão. Eu vou levar meu pavão, pois é chico melhor. Eu vou levar meu pavão, pois é chico melhor, eu vou levar meu pavão, pois é chico melhor.